DROCA 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 FRAS 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 FRASE SOLGAV 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 LOUCO 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 NUMEAS 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 MONTANHA FACULDAD 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 PERFEITO 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 ENTRADA 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 frase frase salgado salgado louco louco nomear nomear montanha montanha faculdade faculdade perfeito perfeito entrada entrada dentro dentro certo 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 jornal 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 região latro ladro 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 Surpresa 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 Departamento 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 Carregar 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 Nós 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 Difundido 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 Preço 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 Certo Certo Jornal Jornal Região Região Ladra-o Ladra-o Surpresa Surpresa Departamento Departamento Carregar Carregar Nós 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 Difundido 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 Preço Preço Corredor 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 Nação 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 Intigar 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 O O O O Cega 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 Cidadão 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 Minguem 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 Propriedade Propriedade PROPRIEDAD PROPRIEDAD POL 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 CORREDOR CORREDOR RELATIVO RELATIVO NAÇÃO NAÇÃO ENTERRAR ENTERRAR OU OU SEGUE 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 CIDADÃO CIDADÃO NINGUÉM 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 PROPRIEDAD 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 POL POL DIFICILMENTE 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 Melhores Ilha 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 Mordida 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 Tesouro 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 Falhou 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 Amizade 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 Trovão 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 Verdade 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 União 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 Dificilmente 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 Melhores 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 Ilha Ilha Mordida 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 Tesouro 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 Falhou Falhou Amizade Amizade Trovão 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 Personalizadas 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 Arco 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 Revista 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 Pél 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 Consultório 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 Movimento 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 Falso Falso Falso. Falso. Revisão. 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 Retorna. 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 Reclamar. 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 Personalizadas. Personalizadas. Arco. Arco. Revista. Revista. Pele. 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 Consultório. Consultório. Movimento. Movimento. Falso. Falso. Revisão. Revisão. Retorna. Retorna. Reclamar. Reclamar. Com. 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Debaixo 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 Farinha 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 Exemplo 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 Costa 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 Discutir 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 Sem 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 E fronteira E fronteira E fronteira E fronteira Estúpido 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 Que vale a pena? Debaixo. Debaixo. Farinha. Farinha. Exemplo. Exemplo. Costa. Costa. Discutir. Discutir. Sem. Sem. Fronteira. Fronteira. Estúpido. Estúpido. Escravo. 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 História. 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 Desapontado. 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 Poder. 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 Peso. 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 Onze. 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 Ative. 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 Derrota. 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 Providenciar. 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 Escavação. 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 Escravo. Escravo. História. História. Desapontado. Desapontado. Poder. Poder. Peso. Peso. Onze. Onze. Ativo. Ativo. Derrota. Derrota. Providenciar. Providenciar. Escavação. Escavação. Asa. 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 Premium. Aza. Premium. 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 Ferramenta. Frementa 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 Rota 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 Saírem 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Viagem 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 Espaço 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 Rico 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 Apertar 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 Aza 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 Prémio 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 Cora Ferreira Ferreira Terra Serreira Ensino Apertar Camerú Em outro lugar, viagem, viagem, espaço, espaço, rico, rico, apertar, apertar, pressione, 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 grau, 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 básico, 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 escalar, 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 animado, 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 honra, 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 aplique, 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 sete, 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 quadro, armação, quadro, armação, quadro, armação, perceber, 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 pressione, 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 grau, 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 básico, 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 escalar, 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 animado, animado, honra, 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 aplique, 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 sete, sete, quadro, armação, quadro, armação, perceber, perceber, levantar, 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 ero, 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 calor, 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 decoce, 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 Medio 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 Júnior 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 Tímido 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 Difícil 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 Média 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 Fio 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 Levantar Levantar Erro Erro Colour Calour 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 Bek courts Bekwell Medio Medio Júnior Júnior Tímido Tímido Difícil Difícil Média Fio Fio Crescer 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Nunca 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 Entra 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 Guia 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 Temperatura 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 Dobra 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 Altura 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 Campo 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 Até 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 Cresceres Cresceres Em vez de Em vez de Nunca Nunca Entre Entre Guia Guia Temperatura Temperatura Dobra 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 Altura Altura Campo Campo Até Até Tal 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 Preparar 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 Juiz 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 Respiração 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 Surdo 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 Que personagem? Que personagem? Que personagem? Que personagem? Compartilhar 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Esforço 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 Lavanderia 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 Tal 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 Preparar Preparar Juiz Juiz Respiração Respiração Surdo Surdo Personagem Que personagem? Compartilhar 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 Em vez Em vez Esforço 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 Lavanderia Esforço Lavanderia Lavanderia Empresa 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 Salário Salário Dobrar 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 Resposta 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 Predir-se 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 Muito 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 Maravilha 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 Arma 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 Faz 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 Maçante 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 Empresa Empresa Salário Salário Dobrar Dobrar Resposta Resposta Perderes Perderes Muito Muito Maravilha Maravilha Arma 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 Faz Faz Maçante Maçante Momento 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 Estranho 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 Balanço 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 Aceitar 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 depressivo 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 voz 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 comprimido 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 consertar 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 poema 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 Solto 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 Momento Momento Estranho Estranho Balanço Balanço Aceitar Aceitar Depressivo Depressivo Voz 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 Comprimido Comprimido Consertar Consertar Poema 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 Solto Solto Através 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 Cultura 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 SENHOR 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 CONCHA 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 CHARMI 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 Charme Especialmente Costumeiro Costumeiro Tratar 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 Lógico Lógico Senhor Senhor Concha Concha Charme 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 Especialmente Especialmente Costumeiro Costumeiro Tratar Tratar Aposta Aposta Lógico Lógico Desenvolve 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 Milhão Um milhão Um milhão Um milhão Grosseiro 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 Estrutura 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 Rápido 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 Região 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 Respeito 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 Repolho 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 Horror 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 Desenvolve 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 Melhão 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 Grosseiro 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 Estrutura 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 Rápido 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 Região 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 Respeito 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 Possível Possível Repolho Repolho Horror Horror Superfície 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 Amedrontar 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 Ângulo 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 Gesto 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 Necessário 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 Joalharia Joalheria 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 Nível 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 Juventude 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 A principal A principal A principal A principal A principal Nenhum 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 Superfície 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 Amedrontar Amedrontar Ângulo 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 Gesto 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 Ângulo Gesto Necessário Necessário Joalharia JOALHERIA NÍVEL NÍVEL JUVENTUZ JUVENTUZ A PRINCIPAL A PRINCIPAL NENHUM NENHUM ARRUMADO 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 FÍSICA 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 INGENAR 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 ENGENAR O SUFICIENTE O SUFICIENTE O SUFICIENTE O SUFICIENTE O SUFICIENTE O SUFICIENTE Bocejar Bocejar Névoa 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 Picante 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 Droga 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 Natureza 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 Servir 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 Arrumado Arrumado Física 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 Enganar Enganar O suficiente O suficiente Bocejar 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 Névoa 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 Picante Picante Droga Droga Natureza 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 Vista Fluxo 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 Tarefa 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 Sofra 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 Clima 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 Grosso 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 Conjunto 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 Escopo 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 Gritar 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Vista Vista Fluxo Fluxo Tarefa Tarefa Sofra Sofra Clima Clima Grosso Grosso Conjunto Conjunto Escopo Escopo Gritar Gritar Confiar em Confiar em Confiar em Relação 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 Imposto 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 Despertar 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 Truque 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 Exercício 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 Forno 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 Informar 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 Crisir 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 Tecnologia 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 Golpe 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 Relação 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 Imposto Imposto Despertar Despertar Truque 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 Exercício Exercício Forno Forno Informar 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 Corrigir 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 Tecnologia Tecnologia Golpe 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 Conversação 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 Honesto 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 Ganho 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 Toss 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 Desejo 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 Falta 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 Estômago 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 Quiloroso 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 Local 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 Importante 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 Conversação Conversação Honesto Honesto Ganho 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 Toss 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 Desejo Desejo Falta 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 Local Importante Importante Pousada 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 Pote Pots 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 Campanha 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 Solta 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 Público 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 Aventura 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 Adicionar 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 Cancelar 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 Crew 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 Educar 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 Posada Posada Pot 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 Campanha Campanha Solta Solta Público 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 Aventura 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 Adicionar 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 Cancelar 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 Crew 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 Educar 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 Inteligente 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 Aviante 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 Educado Educavo 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 Culpado 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 Produzir Real 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 Devo 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 Criu 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 Inteligente 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 Aviante 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 Educado Educado Criu 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 Devo. Crio. Crio. Espero. Espero. Aldeia. Aldeia. Carpintairo. 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 Trimestre. 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 Objetivo. 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 Acho. 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 Travesseiro. 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 Igual. 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 Todo. 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 Lei. 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 Trigo. 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 Dívida. 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 Carpintairo. Carpintairo. Trimestre. Trimestre. Objetivo. Objetivo. Acho. Acho. Travesseiro. Travesseiro. Igual. Igual. Todo. 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 Lei. Lei. Trigo. Trigo. Dívida. Dívida Hábito 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 Trabalhos 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Obedecer 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 Prazo 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 Confundir 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 Romântico 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 Feliz 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 De Várias De Várias De Várias De Várias Brilho 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 Hábito 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 Trabalhos Trabalhos Lidar com Lidar com Obedecer 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 Prazo 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 Confundir 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 Romântico Romântico Feliz Feliz De várias De várias Brilho 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 Remédio Mente 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 De fato De fato De fato De fato Redação 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 Lindo 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 Quadra 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 Funcionários 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 Maconha 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 promessa 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 rabo rabo remédio remédio mente mente de fato de fato redação redação lindo quadra quadra funcionários funcionários maconha maconha promessa promessa continuar 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 r slam rünsar rinnsar 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 Menor. Vista. 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 Antigo. 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 Conduzir. 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 Enquanto. 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 Marca. 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 Capítulo. 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 Decidir. 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 Continuar. Continuar. Reunçar. Reunçar. Menor. Menor. Vista. Vista. Antigo. Antigo. Conduzir. 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 Enquanto. Enquanto. Marca. 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 Capítulo. Capítulo. Decidir. Decidir. Vermelho. 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 Mobília. Mobília 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 Pediram prestado Pediram prestado Pediram prestado Pediram prestado Célula 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 Relaxar 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 Uniforme 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 Gigante 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 Morango Morango Murango 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 Além disso Além disso Além disso, além disso, coragem, 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 vermelho. Vermelho. Mobília. Mobília. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Célula. Célula. Relaxar. Relaxar. Uniforme. Uniforme. Gigante. Gigante. Morango. Morango. Além disso, além disso, coragem, coragem, orgulhoso, orgulhoso, orgulhoso. Adormecido. 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 Morto Vizinho 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 Dúvida 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 Cintura 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 La Lá 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 Importan Importam 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 Março 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 Problema 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 Orgulhoso Orgulhoso Adormecido Adormecido Morto Morto Vizinho Vizinho Dúvida Dúvida Cintura Cintura Lá 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 Importam Importam Março Março Problema 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 Abaixo 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 Fonha 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 Proveja 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 Acima 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 Universidade 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 Acidente 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 Admitem 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 Suola 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 Lysu 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 Abaixo 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 Folha Folha Proveja Proveja Acima 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 Universidade Universidade Acidente 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 Acima 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 Co葉 Admitem Escima Admitem Admitem Tozinho 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 Unha 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 Ansioso 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 Justa 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 Vários 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 Cansado 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 Lançar 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 Habilidade 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 Ansioso 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 Concurso 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 Tozinho Tozinho Unha Unha Ansioso Ansioso Justa Justa Vários Vários Cansado Cansado Lançar Lançar Habilidade Habilidade Ansioso Ansioso Concurso 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 Cunitar 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 Comunitar, comunitar, quando, 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 escriturário, escriturário escriturário, escriturário, marinha, 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 meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Sociedad 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 Companheiro 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 Comunidade 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 Piloto 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 Dor Dor Cunitar 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 Quando Quando Escriturando Escriturário 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 Marinha Marinha Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Piloto Piloto Dor Dor Atrás 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 Queimar 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 Significar 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 Vela 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 Alvorcer Palácio 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 Liberdade 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 Carteira 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 Adolescente 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 Confortável 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 Atrás Atrás Queimar Significar Significar Vela Vela Alvorcer Alvorcer Palácio Palácio Liberdade Liberdade Carteira Carteira Adolescente 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 Confortável 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 Solteiro 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 Partida 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 Especial 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 Elementar 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 Abençoe 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 Subir 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 Plano 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 Guerra 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 Rcioso 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 Cibonete Solteiro Solteiro Partida Partida Especial Especial Elementar 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 Abençoe 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 Subir Subir Plano 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 Guerra 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 Recioso 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 Cibonete 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 Machucar Machucar Doença Machucar Machucar Doença 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 padronizar 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 desafio 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 embruso 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 multidão 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 castelo 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 soldado 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 dúzia 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 convidado 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 machucar machucar doença doença padronizar 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 desafio desafio embrulho embrulho multidão 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 castelo 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 soldado soldado dúzia 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 convidado 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 em 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 voz alta 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 Legal Legal Repetir 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Culpa 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 Talvez 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 Vantagem 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 Junte-se 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 Remover 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 Em 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 Voz Alta Em Voz Alta Legal Legal Repetir 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Culpa 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 Talvez Talvez Vantagem Vantagem Junte-se 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 Remover Remover Lemover Luta 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 Exército 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 Experiência 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 Alma 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 Acordado 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 Capaz 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 Estúro 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 Líquido 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 Com Com Moro Com Moro Com Moro Com Moro Com Coro Coro Com Coro Coro Querida, luta, luta, exército, 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 experiência, experiência, alma, acordado, acordado, capaz, capaz, futuro, futuro, líquido, líquido, com um ouro, com um ouro, querida, querida, colina, 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 possivelmente, 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 aluno, 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 liberar, 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 língua, 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 solo 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 manga 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 h sentindo-me 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 recuperar 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 Talento 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 Colina Colina Possivelmente Possivelmente Aluno Aluno Librar Librar Língua Língua Solo Solo Manga Manga Sentindo-me 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 Recuperar 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 Talento Talento Senior 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 beer to well Resultado Bate-papo 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 Explicar 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 Apesar 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 Transmissão 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 Cruz 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 Diário 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 Documento 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 Batalha 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 Senor Senor Resultado Resultado Bate-papo 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 Explicar 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 Apesar Apesar Transmissão Transmissão Cruz Cruz Diário Diário Documento Documento Batalha Amplo 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 Diminuir 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 Semilhante 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 Comércio 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 Forma 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 Casamento 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 Evitar 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 Inseto 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 Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Amplo Amplo Diminuir Diminuir Semilhante Semilhante Comércio Comércio Forma Forma Grande Grande Casamento Casamento Evitar 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 Inseto Inseto Um Negócio Um Negócio Um Negócio Contato 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 Descobrir 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 FACTO 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 GROCHO GREMÁTICA 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 Rocha 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 Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Silêncio 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 Um Três Um Três Um Três Interesse Contato Contato Descobrir Descobrir Muito pequeno Muito pequeno Facto Facto Mastigás Mastigás Gramática Gramática Rocha Rocha Que diz respeito Que diz respeito Silêncio Silêncio Interesse Interesse Graduado 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 Registro 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 Masculino 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 Militares 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 Ninho 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 Pérez 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 Limora 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 Ferro 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 Salve 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 Reparar 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 Graduado Graduado Registro 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 Masculino Masculino Militares 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 Ninho Ninho Meio Dllo Militares Militares Liscares Militares Militares Relativa Militares Militares Salve. Reparar. Reparar. A. 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 hospedeiro deslizar deslizar ainda trilho 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 roubar 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 vaso 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 tendir tendir ataque 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 cérebro 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 hospedeiro hospedeiro deslizar deslizar ainda 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 trilho 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 roubar Roubar Vazo Vazo Tender Tender Ataque Ataque Cérebro Cérebro Sentir 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 Susceder 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 Deserto 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 Conquistar 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 Examinar 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 Sentido 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 Sécum 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 Põe 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 É assim sendo É assim sendo É assim sendo É assim sendo Sólido 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 Sentir Sentir Suceder Suceder Deserto Deserto Conquistar Conquistar Examinar Examinar Sentido Sentido Século Século Polo É assim sendo É assim sendo Solido Solido Tampa 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 Excelente 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 Chão 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 Reduzir 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 Peça 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 Tempestade 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 Proteger 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 Bastante 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 Elétrico 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 Impressionar 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 Tampa 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 Excelente 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 Chão Chão Reduzir 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 Proteger Bastante Bastante Elétrico Elétrico Impressionar Impressionar Tiro 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 Experimentar 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 Raiz 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 Brigo 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 Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Fócom 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 Diligente 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 Início 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 Perdoar 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 Tiro Experimentar Experimentar Raiz Raiz Brigo Brigo Duas vezes Duas vezes Foco Foco Diligente Diligente Início Início Perdoar Perdoar Fundição Fundição Taxa 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 Trabalho 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 Propósito 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Valor 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 Lama 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 Expresar 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 Aceita 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 Lacuna 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 Médico 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 Taxa Trabalho Trabalho Propósito Propósito Algum Lugar Algum Lugar Valor Valor Lama 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 Expresar 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 médico curioso 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 semente 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 lidar 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 imagina 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 emprestar 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 Ferver 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 Adulto 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 Dividir 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 Multiplicar 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 Já 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 Curioso 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 Semente Semente Lidar Lidar Imagina 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 Emprestar Emprestar Ferver Ferver Adulto 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 Dividir 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 Multiplicar Multiplicar Já 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 Turção 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 Classificação 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 Operar 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 Equilibrar 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 Seu 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 Caridade 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 Arian, 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 Anunciar, 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 Manera, 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 Inferno, 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 Torção, Torção, Classificação, Classificação, Operar, Operar, Equilibrar, Equilibrar, Seu, Seu, Caridade, 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 Arian, Arian, Anunciar, Anunciar, Maneira, Manera, Inferno, Inferno, Aparecer 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 Diferente 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 Cheveiro 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 Começar 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 Ordem 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 Pertencer 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 Batida 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 Sombra 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 Comunicar 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 Fundo 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 Aparecer Aparecer Diferente Diferente Chuveiro Chuveiro Começar Começar Ordem Ordem Pertencer Pertencer Batida Batida Sombra 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 Comunicar 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 Fundo 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 Prática 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 Cução Cução Capitão 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 Templo 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Pó 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 Elogio Eleogio 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 Comparecer 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 Segue 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 Riqueza 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 Prática Prática Coção Coção Capitão Capitão Templo Templo Em Lobro Em Lobro Pó Pó Elogio Elogio Comparecer Comparecer Segue Segue Riqueza 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 Salto 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 Areia 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 Complicado 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 Amostra 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 Efeito 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 Agulha 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Tribunal 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 Solitário 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 Preguiçoso 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 Salto Salto Areia Areia Complicado Complicado Amostra Amostra Efeito Efeito Agulha Agulha Desenho animado Desenho animado Tribunal 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 Solitário 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 Preguiçoso Preguiço Preguiçoso 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 Obrigado.